O cheiro é o mar e o sangue franque Força napolim, brinda no orquestivo a tudo Faz-me escorre de meu problema, é se retena cantar Napolim, napolim, napolim Não dá pra solim, napolim, napolim Napolim, napolim, napolim Não sei se o que você diz, é se a bom ouve Ale, 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 ale Não dá pra solim, napolim, napolim Napolim, napolim, napolim Oh 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 oh... S.A.R.O.P.E. Eu me gosto e me gostarê Pra um sonho de correr Amor de rosa na pioquê Oh, 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 oh